E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal, PC do Fafá, e hoje é dia feliz, cara. Eu gosto muito de fazer unboxing, gosto de fazer teste de produto novo. E chegou pra mim aqui a minha bichinha tão aguardada, que é a GTX 1060 do AliExpress. Vou pegar a quente de vídeo que eu comprei usada numa loja que tem bastante nome no AliExpress, que é a CPU Top Store. Vou deixar o link aí na descrição, como sempre. E ó, fica só entre nós, vou dizer aqui pra você que essa plaquinha aqui, no precinho que tá, é o melhor custo-benefício que tá tendo hoje, tá? Um detalhezinho, quando eu comprei essa plaquinha aqui, só tinha a CPU Top Store anunciando a ela. Aí depois apareceram outras placas. Então vou deixar o link da loja onde eu comprei, também vou deixar o link das outras lojas que eu acho que também são uma boa de comprar, tá bom? O detalhe é que essa plaquinha chegou pra mim em mais ou menos um mês e 15 dias, tá? Porque infelizmente eu fui taxado lá no AliExpress. Vou deixar na descrição, vai aparecer no card aí o vídeo que eu explico sobre tudo e coisa do tipo. E você vai entender como funcionou, tá bom? Mas vamos abrir esse negócio aqui, que eu tô doido pra testar essa placa. Olha só que bizarro, gente. Engraçado, ela veio na caixinha da Kiles Ray. E eu comprei, eu pedi a GTX 1060 da Gigabyte. Será que veio da Gigabyte? Essa caixinha aqui é uma caixinha de placa-mãe. Eu já comprei dessa placa-mãe da Kiles Ray no AliExpress e é essa, né? A plaquinha usada, os caras tinham que colocar em alguma coisa, né? Mas eles foram inteligentes. Vamos abrir aqui a embalagem pra gente ver como que veio. Eita caramba, hein? Olha só. Muito bem acoplado aqui dentro, né? Nossa. Aqui vem um adaptador de energia, né? Seis pinos, caso você não tenha a alimentação dos seis pinos pra sua placa de vídeo. E ó, a plaquinha pesadinha, viu? Deixa eu tirar aqui. Ainda tem um saco aqui, ó. Eu acho que ele deve ser anti-estático. E nossa, já tô vendo aqui. Já tô vendo aqui um pedaço aí da bichinha. Ó, olha só. Só na gretinha aqui, ó. Nossa, parece que tá boa, hein? Parece que tá top. Vamos tirar aqui. Rasgar só um pouquinho aqui, só pra tirar com jeito. Nossa, velho. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Isso aqui não é usado, não? Ah, não. Não pode, não? Gente do céu. É, olha essa placa aqui como é que tá, gente. Olha isso daqui, ó. Isso aqui tá impecável. Que isso, cara? Essa placa tá perfeita. Tá muito top. Aqui a parte de cima dela. Olha só, velho. É claro que o pessoal lá abriu, limpou a placa, né? Já que ela é usada. Mas, que isso, cara. Que capricho, velho. Gostei aqui do capricho da placa. Se a gente observar aqui os detalhes dessa placa de vídeo. Sério. Dava pra falar que ela é nova. Ela tá muito perfeita. Não sei o que eles fizeram. Não sei se eles trocaram isso daqui. Mas, parece que isso aqui nunca foi usado. Muito bizarro, tá, galera? Se olhar muito, talvez. Se você olhar muito aqui, ó. Chegar aqui, você vê uma coisinha. Olha só. O único detalhe que eu consegui achar. Parece que eles trocaram esses conectores aqui. Você vê por causa do adesivo aqui embaixo. É nitidamente isso aqui é novo, tá? Então, parece sim que eles fizeram uma substituição das partes que poderiam demonstrar um mau uso. Uma coisa do tipo. E aqui tá inteiro. Ou pode ser que ela tava assim mesmo, né? Se você olhar aqui na parte de cima dela, ó. Você vê que ela tem um dissipador de calor aqui de cobre, né? Um conector seis pinos. Ela é uma placa bem econômica pro desempenho que ela tem. Se você olhar aqui de baixo, você vê que ela tá com o thermal pad de novo, ó. Que substituíram. Que ele tá até um pouquinho esprimidinho aqui. Pô, gostei. Da aparência, tá muito legal. O backplate dela é de plástico, tá? Não é de metal, não. A maioria, assim, geralmente é de metal. Mas essa daqui é de plástico. Mas eu achei que dá um acabamento bem legal nela. Aqui você pode ver que tem um adesivinho e blá, 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 né? Ah, detalhe. Pra quem gosta de ter muitos monitores, né? Ela tem duas saídas DVI, uma HDMI e uma DisplayPort. O que é legal também, né? E ó, ainda nem testei. Já tô muito feliz de ter pegado esse negócio, hein? Eu acho que acertei a mão de ter pego ela. E é isso aí. Aqui tá um kit com Ryzen 5 3600 que chegou pra mim da China. Vou deixar o vídeo aí no card. Cara, que kit maravilhoso. E eu vou testar ela com ele. Inclusive, eu acho que dá uma bela de uma combinação. Vou deixar o link dela. Mais o link desse cara aí na descrição. Que sério. Nossa, esse daqui é um conjuntão de custo-benefício insano. E, nossa, ela combinou com o kit, ó. Ah, ah. Detalhe, gente. Que essa é a GTX 1060 de 3GB, tá bom? Não é a versão de 6GB, mas ela é muito poderosinha. Pros padrões de hoje, assim, ela tá com um valor muito bom, tá? Eu não sei qual época você vai assistir esse vídeo. Mas, dependendo da época, pode ter mudado. Mas agora, olha a data que eu tô postando. Tá muito bom. Custo-benefício. Olha, encaixou aqui. Travou do jeito, ó. Ótimo. Vou colocar aqui o conector de 6 pinos, ó. Na energia dela aqui, ó. Na energia não, né? No pino de energia. E pronto, ó. Tá encaixado. Cara, eu vou montar um PC lindo com isso aqui. Vou montar um PC lindo com isso aqui. Vocês vão ver. Eu tô doido pra eu botar essa plaquinha aqui pra torrar no jogo. Vamos ver até onde que ela vai. Vou ligá-la também aqui na plaquinha de captura de uma vez. Porque eu quero que vocês vejam direitinho aqui o gráfico que ela consegue entregar, né? Hoje é dia de colocar o jogo no melhor gráfico possível. Agora eu vou ligar esse negócio aí, torcer pra dar vídeo. Eu acho que vai dar, tranquilo, aqui, ó. Ó, já rodou o fã dela aqui, ó. E agora é aquele momento, né, que o CC treme a base. Por enquanto sem sinal, mas a placa-mãe não apitou, nem nada. Então, não sei. Pode ter acontecido. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse daqui, ó. Esse daqui. Olha lá, só que eu mexer aqui já deu sinal. Ó, funcionou, viu? Pode ser que o PC tava demorando pra reconhecer um pouquinho. Mas show de bola. Bateria que eu tô usando aqui nessa placa-mãe não tá boa. Vou colocar uma outra depois. Por isso que apareceu essa mensagem aqui. Mas fora isso de boa. Ah, moleque! Eu já tô empolgado aqui. É dia de virar a noite jogando, hein? Brincadeira. Não, mas, pô, né? Negócio aí novo, assim. Tem que fazer isso mesmo. Tem que brincar. E, ó, eu já abri aqui. Como eu uso uma GTX 1060 nesse PC que tá aqui, ele já reconheceu tudo, né? Já reconheceu a placa aqui nos drivers. Já tá tudo no jeito, só pra abrir o joguinho aqui e jogar. Você pode ver aqui que ela reconheceu. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, GTX 1060 de 3 GB. E é isso aí, né? Não tem muita coisa pra ver. Agora o negócio é testar pra valer esse trem aí. Eu abri aqui logo de cara o jogo Resident Evil Village. Eu vi uma galera falando no canal aqui que essa placa de vídeo tem problemas pra rodar esse jogo. Então já vamos abrir aqui o mais chato de rodar mesmo. E aqui, ó, vou desativar a sincronização vertical. Tô abrindo o jogo com os gráficos no padrão, tá? No padrão dele. Você pode ver aqui, ó, que ela tem 3 GB de VR. E o jogo, né, ele meio que já extrapolou isso daqui. Por isso que tá um vermelhinho aqui na tela. Considerando a engine gráfica desse jogo, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum pra rodar. Mesmo com essa mensagem. Eu acho que ainda vai dar pra subir um pouco o gráfico, tá? Então vamos abrir aqui no modo padrão. Tá em Full HD. Aí, ó, o joguinho começou naquelas configurações, hein? Naquelas configurações, a gente tem uma taxa de 119 FPS, velho. É claro que a placa de vídeo aqui já tá limitando o desempenho porque a gente tem um processador muito forte. A gente tá usando o Ryzen 53600 com 24 GB de memória RAM nesse kit ainda. E olha como que tá lindo o gráfico. Olha só que coisa bacana. Pô, tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Ó, eu tô com neném no colo, velho. Neném. Tem uns rangão aqui. Olha só como é que o pessoal que faz o Resident Evil, eles capricham no rangão, né? É muito real, mano. Aí, ó. Só por aqui, já dá pra ver que... Pô, pra rodar... Top do top do top, assim... Estralando 60 FPS. A gente já tá com 120 e poucos FPS. Pode ser que nessa primeira cena o jogo seja um pouquinho mais leve. Mas ele já vai rodar fullzão aqui, ó. Tranquilo, tá? Deixa eu tentar subir um pouquinho mais aqui no instante. Ó, liguei tudo. Liguei tudo que eu podia ligar aqui de gráfico. E olha só, a gente tá com 110 FPS aqui na casinha. 110, ó. Não desceu muito, não. Vou mostrar o que eu liguei. Só pra vocês verem. Ó, você pode ver que a configuração que eu coloquei excede o 6 GB VRAM. Mesmo assim, tá rodando aqui com 3. A fidelidade de CAS tá ajudando aqui, ó. Tá ligado. Qualidade das texturas tá no alto. A qualidade de filtro tá no alto. Qualidade da malha, tudo no alto, ó. Muita coisa aqui no alto. Tá tudo ligado e tudo no alto. E o jogo tá rodando essa placa. Então, olha só, galera. Essa placa aqui, ela é do caramba. Ela é muito boa. Repara aqui nos detalhes da luzinha, ó. Ó o bebê, ó. Ó, lidão, lidão. Coisa linda, gente, ó. Mas se você quiser ver eu jogando pra valer esse jogo mesmo, indo mais longe. Você vai ter que se inscrever aqui no canal. Porque eu vou fazer uma live e vou testar esse jogo aqui com esse kit. Que eu tô testando aqui agora, tá? E tá aqui, ó. 120 FPS, né? O negócio tá brutão. Olha o chão, mano. Nossa. Vamos lá, vamos testar outro jogo aí. Aí, galerinha, abri aqui o Call of Duty Warzone agora. O jogo aqui já tá com tudo no alto. E vou abrir com ele assim, ó. Sem, né? Sem futicar muito. Eu acho que a gente não vai pegar 60 FPS nesse caso, não. Talvez tenha que abaixar alguma coisa ou outra. Mas ainda assim a gente vai fazer um gráfico bem bonito. Com essa placa de vídeo aqui. Aí, ó. Agora tá entrando pré-partida. Detalhe, galera. Que eu não tinha reparado tanto. Mas ela tá muito fria, essa placa. Olha só. Ela tá operando aí na média dos 50 graus. Deixa ela chegar a 100% aqui. Não tá fazendo muito barulho aqui. Os fãs tão girando normalmente. Realmente tá interessante demais esse trem. Aí, ó. Entrou aqui na partida. No pré-partida, né? E aqui, ó. A gente tá com uma média de 50, 52 FPS lá de fora. O gráfico tá mutado. Só não tem raytracing ligado, tá? Essa placa aqui pega raytracing. Mas tá desligado. Não é tanta vantagem ligar o raytracing aqui no Warzone. Cara, tá muito bom. Tá muito bom. Ó você aqui. Ó. Ó. Agarrou. Que nóia, mano. Que nóia. Deu um bugzinho aqui. Olha lá, bugadão. Vou esperar a partida começar aí pra nós ver esse negócio. Aí, ó. Essa parte aqui é a cena mais pesada do jogo. Que é esse inicinho aqui. É. E aqui sofreu, viu? 28, 29 FPS. Isso é normal nesse começo. Vamos ver aqui na hora que vai expandir os helicópteros. Vai fazer só. Ó. 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 52 FPS. 50. Eu esperava um pouquinho mais de FPS aqui. Mas vamos pular aqui. Cadê o aeroporto? Que é sempre... É onde eu sempre caio aqui. À medida que a gente vai caindo, o FPS vai subindo. Tá dando pra notar? Tá chegando perto do chão. Tá chegando ali no 60. Sinceramente, eu acho que eu jogaria nessa configuração já. De 50 pra 60 FPS. Não dá aquela tanta diferença assim. É. Só pra quem tem um olho muito clínico mesmo. Aqui, ó. 62 FPS aqui dentro. Aí, 64. Por aí. Se eu abaixar tudo, aí vai ficar assim, ó. Aí, ó. Baixei o gráfico todo. Coloquei em resolução HD. Pra gente ver aqui até onde que essa plaquinha leva. E a gente consegue mais de 100 FPS nesse caso. Mas é desnecessário, cara. Do jeito que tava ali, já tava top. É. Enfim, né. Se fizer algumas conceições, você roda 80, 90, 100. Você escolhe aí a quantidade de FPS que você quer rodar o jogo. Iniciei agora o Days Gone. Days Gone, eu coloquei ele no gráfico do talo em Full HD. E a gente consegue aqui uns 48 FPS. Olha como que o jogo tá lindo, né. Pra jogar nessa taxa de quadros do Days Gone também, tá top. Mas, ó. Quero 60 FPS. Olha o que dá pra fazer, ó. Coloca aqui o jogo no alto, ó. Coloquei no alto. E a gente já quase crava 60. Vou apertar o Alt aqui pra usar o Nitro. E tá 60, cara. É um jogo maravilhoso, cara. Pô. E essa plaquinha é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Depois a gente vai fazer um comparativo dela com a GTX 1060 também de 6 GB que eu tenho aqui no canal. Acho que vai dar um vídeo bem legal, né. Pra gente ter uma ideia da diferença que a VRAM faz aqui nessa placa. Mas, ó. Tô adorando, cara. Pô. Perfeito. Pros tempos de hoje que a placa de vídeo toma fortuna. Essa daqui, ela é muito barata perto das outras. E, pessoal. Por hoje é isso. Depois a gente vai fazer um teste mais aprofundado com ela. A gente faz uma live. E bota ela pra fritar mesmo. O vídeo de hoje é mais as primeiras impressões e tal. E eu realmente adorei essa placa de vídeo. Gostei muito. Ela praticamente veio nova, tá. Então, ó. Eu vou ser sincero. Considerando o estado que essa placa de vídeo veio. Eu recomendo você comprar do link que eu comprei. Que aí você vai ter garantia que esse negócio vai vir top, né. E, ó. Tem um negócio importante pra falar aqui pra você. Você é super importante aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito. Dá aquela conferida aí também. Às vezes, se você já se inscreveu. Você pode não estar inscrito. Vem fazer parte da comunidade, né. Não custa nada. É só clicar ali no botãozinho de se inscrever. Você vai me ajudar. Isso aí é combustível pra gente fazer um conteúdo muito melhor depois, né. Eu fico feliz com esses negócios. E é isso, né. Eu vou ficando por aqui. Um abração aí. E até mais. Valeu. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma